E as professoras do município realizaram um protesto nesta manhã como repúdio à expressão de como o prefeito de Parnaíba as chamou por conta de um decreto que segundo a categoria dificulta a eleição democrática das escolas Em manifesto contra a maneira como as professoras foram referenciadas pelo prefeito de Parnaíba Profissionais da educação do município se reuniram na manhã desta sexta-feira na praça de Santo Antônio Centro da Cidade onde exigiram respeito, elas trajaram preto como repúdio aos modos do prefeito Monsanta Uma classe que colabora, que contribui para o desenvolvimento dentro do município de Parnaíba jamais e nenhuma outra categoria tem que ser desrespeitada desse modo, justamente de um prefeito de uma autoridade que deve mostrar respeito e não desrespeitar uma categoria que só eleva o município de Parnaíba e a educação de Parnaíba Outro motivo da insatisfação da categoria está na decisão de serem necessários 400 alunos para elegerem um gestor na escola Segundo Nádia Araújo, presidente regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Piauí muitas escolas acabarão tendo os gestores indicados pelo prefeito e não de forma democrática pela comunidade escolar E também estamos aqui para lamentar um edital, justamente com o decreto que o prefeito aumentou em 100% a quantidade de alunos Com isso, ele coíbe a gestão democrática, que é a eleição de diretores e diretores de adjuntos dentro da escola do município de Parnaíba Por quê? Porque ele não quer que de fato os profissionais, os professores participem do processo democrático que é a eleição dentro das escolas Não permitindo que a comunidade é que faça as escolhas dos seus gestores e dos seus gestores adjuntos As professoras se manifestaram em protesto e com faixas em mãos gritaram por respeito Adem, 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 adem Adem, adem